E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerds e Sai Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita, antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar esse vídeo aqui a não ser adiado, ao contrário do que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar da Pierrot, nós vamos falar de Naruto, porque é bomba, breaking news, eu tô gravando esse vídeo logo depois que saiu essa notícia bombástica de que foi adiado a estreia do retorno do Naruto clássico, Foi adiado o anime comemorativo de 20 anos de aniversário de Naruto galera, o que foi que aconteceu? Então pessoal, fomos pegos de surpresa por essa notícia que saiu bem cedo hoje, de quando vai estar saindo no ar esse vídeo no canal, de que foi adiado ali os 4 novos episódios do Naruto clássico que iam estrear agora, neste domingo, dia 3 de setembro, E os episódios agora não tem mais data de lançamento, então galera, vamos explicar melhor, vamos contextualizar melhor esse assunto aqui, né, é a notícia que a gente foi pego de surpresa por ela, mas nem é tão surpreendente assim, porque realmente estava muito estranho e estava se encaminhando para um possível adiamento, mas o que que acontece, né, Foi anunciado, pra esse ano, primeiramente, o fim do anime do Boruto, Boruto Next Generations, terminou ali a parte 1 do anime do Boruto, eu fiz vídeo aqui no canal sobre isso, né, Então o anime do Boruto, ele foi encerrado e já tá em produção uma continuação, a gente não sabe se vai ser uma adaptação direta do novo mangá, né, O Boruto 2 Blue Vortex, acredito que não, acredito que eles vão fazer ali o seu próprio caminho e tal, então ainda deve ter mais episódios do Boruto criança, Pra depois entrar ali na fase do Boruto Shippuden, né, com ele mais velho e tal, como a gente tá vendo agora nos novos capítulos, Mas enquanto isso, entre isso, né, nesse meio tempo, enquanto o anime do Boruto não volta, teríamos o Narutinho de volta, o Naruto clássico, Ali o Naruto criança, pra 4 episódios especiais novos inéditos, então novas aventuras ali com o Naruto, Sakura, Sasuke, na época de Genin na vila, E foi anunciado que seriam 4 episódios, acho que saiu mais recente de que seriam episódios de 1 hora cada um, né, Seriam 4 horas de histórias inéditas com o Naruto, mas só isso também, desde então não se falaram mais nada, E a gente não tinha trailer, não tinha vídeo, não tinha novas screenshots, não tinha arte, não tinha nada, A gente tem um pôster, um pôster que foi liberado no anúncio, mas só isso também, E aí, o que que acontece? Chega uma semana antes do lançamento da estreia, acabou ali o mês de agosto e nada, Tinha aí uma esperança de que nesse começo de semana fosse sair finalmente o trailer, Mas o que saiu foi um anúncio de adiamento, então foi adiado o Naruto retorno, o Naruto aniversário de 20 anos, O que é uma pena, né, porque a gente teria, mais uma vez na história, o Big 3 juntos novamente passando no ar na TV no Japão, Naruto Bleach e One Piece, mas isso não vai mais acontecer. Mas galera, já já eu comento mais sobre isso, vamos primeiro ver em detalhes aqui essa notícia? Então vai dar na tela a notícia, vindo diretamente aí do perfil Anime TV, Perfil ali dedicado a notícias de anime, de mangá, tudo quanto é conteúdo lançamento e rumores, Eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais, hein, vamos lá aqui, ó, Breaking News, né, Breaking, o novo anime de 20º aniversário de Naruto foi adiado para aumentar a qualidade, Os 4 novos episódios foram programados para ir ao ar durante 4 semanas, a partir de 3 de setembro, Nenhuma nova data de transmissão foi anunciada, então não tem data de estreia nova, Aguarde pacientemente por atualizações futuras, fonte aí é o site oficial do Naruto, Naruto, narutooficial.com, então tá aqui galera, essa aqui é a notícia, né, Quem gosta sobre isso? Bom, primeiramente, né, foi adiado para aumentar a qualidade, Como a gente não viu nada, a gente não viu nem trailer, nem teaser, nem um trecho aí de como é que estava a animação, Não dá para saber como é que estava ali para ter uma ideia de problemas e tal, Então a gente não sabe o quão grave é esse problema de produção, então, sei lá, pode lançar ainda esse ano, Ou pode lançar ano que vem, não dá para saber, né, então não tem data, a data de estreia é indefinida. Como eu falei antes ali, a gente estava a menos de uma semana de estrear, Chega aqui hoje, é terça-feira, então em 5 dias aí para o próximo domingo, domingo dia 3 de setembro, E nada de trailer, então, estava bem esquisito, estava bem preocupante mesmo, Tinha que ter saído há mais tempo, tinha que ter saído no meio de agosto ali, pelo menos, o trailer e tal, E continuar saindo uns videozinhos e tal, dali, da Pierrot hypeando essa estreia. Mas não aconteceu, né, então, uma pena, é uma pena mesmo. E como eu falei antes ali, aquele sonho, né, aquela ideia legal de que a gente teria o Big 3 reunido mais uma vez, Passando na televisão japonesa, não vai acontecer, né. Atualmente a gente está tendo o Bleach Thousand Year Blood War passando, Essa semana não vai ter episódio, vai ter um episódio de recapitulação, mas ele volta semana que vem. E anunciaram que os episódios finais dessa parte 2 vai ser um especial de uma hora, Então vão lançar os dois de uma vez só, então muito maneiro. E está rolando aí o One Piece, né, que recente rolou ali o tão esperado episódio do Gear 5, né, Do Gear 5, com a transformação do Luffy, que quebrou ali a internet, foi muito falado durante a semana, E que isso aconteceu. Então o One Piece está aí passando. Mas não teremos Naruto, né, quando existe aí uma alta probabilidade de quando realmente passar ali o especial de 20 anos de Naruto, O Bleach já vai estar em ato, né, já vai ter acabado a parte 2, e aí a parte 3 só ano que vem. Parte 3 ali do, da temporada nova aí, da temporada final. Então uma pena, né, uma pena. A chance era se ainda estivesse passando Boruto, que conta como Naruto, né, mas não é o caso, não é o caso ali. É, de certa forma o Big 3 já voltou junto, né, porque enquanto passava ali o Bleach, Thousand Dia Blood Wall Part 1, estava rolando Boruto, né, então Bleach, Boruto e One Piece. Mas aí não é bem o Big 3, né, o Big 3 é Naruto, não é Boruto, então teve isso. Mas é uma pena, né, agora vamos ter que esperar um pouco mais, né, pra ver ali. Era um anime que eu estava empolgado pra ver, porque é o retorno do Naruto clássico. Eu lembro que quando teve o... o Naruto, o Boruto viajando no templo pra ter o cross-over, Boruto e o Naruto criança, foi um arco que é um arco de fanservice, mas foi divertido de ver. Então eu assisti ali esse arco em especial, muita gente ficou empolgada, né. Então o Narutinho é Narutinho, não é a mesma coisa que Boruto. Mas é isso, galera, essa aqui é a notícia, né, em resumo, adiado anime de 20 anos de aniversário do Naruto clássico retorno, sem data de estreia definida. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa notícia, ficaram chateados aí com o adiamento do Naruto clássico. O que vocês acham que aconteceu ali na produção pra ter adiado? E quando vocês acham que lançam? Vocês acham que sai esse ano ainda? Ou sai só ano que vem agora? Como é que tá a expectativa de vocês aí pro retorno do Narutinho? Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia. Deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro, se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador ou patrocinadora apoiadora do nosso canal, então botando Seja Membro aí embaixo. Continua se acompanhando para mais vídeos do futuro sobre Naruto, Naruto clássico, Narutinho, 20 anos de aniversário, adiamento, anime, Bleach One Piece, Boruto e muito mais aqui no nosso canal Nerds e Limites. É isso aí. Falou, galera. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri